Já estamos ao vivo com seu Amazonas Diário, com seu programa de todos os dias e nós vamos começar a entrevista com o candidato Davi Omida. O Grupo Diário de Comunicação reafirma seu compromisso com a democracia ao proporcionar os eleitores a oportunidade de conhecer as propostas de todos aqueles que querem administrar a cidade de Manaus. E deu início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeitos da nossa cidade. Uma reunião com os representantes dos candidatos definiu as regras para as entrevistas. Confira no VT. A duração é de 20 minutos mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. Hoje vamos entrevistar o candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante. Boa noite, candidato. E a partir de agora temos um tempo de 20 minutos que está na tela. Vai aparecer daqui a pouquinho ali na tela. Vamos para a primeira pergunta, candidato. Caso o senhor ganhe eleição e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser o seu primeiro ato na gestão municipal? Meu boa noite, Alex. Meu boa noite aos telespectadores, aos internautas. Meus agradecimentos à Rede Diário, Grupo Diário de Comunicação, na pessoa do Ciro, Anunciação. Minha saudação a todos os funcionários desta casa. São muitos atos, são muitas ações que nós precisamos implementar na cidade de Manaus. Um dia é muito tempo para se perder em uma administração. Eu tive essa experiência em pouco tempo no Estado e eu pude comprovar. Vamos lá. Uma das primeiras ações, a questão do Manaus Médio. Os servidores da Prefeitura estão apavorados com a possibilidade da extinção do Manaus Médio. Nós temos a Secretaria de Esporte que nós precisamos reativá-lo. Nós vamos buscar essa excelência. Agora, principalmente, uma das minhas primeiras ações. Eu preciso, o próximo gestor da cidade de Manaus, precisa com urgência implementar na administração pública as ações de governança da iniciativa privada no que se refere a êxito, a gestão, a eficácia e a eficiência. Se você prestar atenção, se nós observarmos, a Prefeitura tem serviços concedidos no transporte, na água, iluminação, coleta de lixo, transporte coletivo, transporte escolar, merenda escolar. Você chega aqui na porta da rede diária de comunicação, você é atendido por um serviço terceirizado. Esse serviço funciona. Por que funciona? Porque existe cobrança, existe gerência, existe gestão e o serviço é bem executado por uma empresa terceirizada. Por que não funciona no Estado? Por que não funciona na Prefeitura? Porque falta gestão, falta gente para cobrar. Então, uma das primeiras ações da nossa administração é fazer com que a Prefeitura seja e ofereça serviços de qualidade. Como? Implementando gestão, eficiência, metas e resultados. Se nós fizermos isso, nós vamos transformar todos os serviços públicos em serviços exitosos, de uma melhor capacidade e compreensão pela população. Nós vamos entregar à população um melhor serviço de saúde, um melhor serviço de transporte coletivo, um melhor serviço de educação. Isso nós vamos buscar efetivamente quando assumirmos a Prefeitura pela vontade da população de Manaus. A gente vai para a segunda pergunta, candidato. A segunda pergunta. Como será o processo da escolha de um eventual secretariado? É possível assumir compromisso não partidário antes da posse? Veja bem. Isso será negociado depois da eleição, candidato. Boa pergunta, boa pergunta. Obrigado por trazer um assunto tão importante como esse. Eu me recusei a conversar com possíveis apoiadores, porque a política, os políticos no estado do Amazonas, eles pensam uma eleição, eles disputam uma eleição pensando na próxima eleição. Eu estou preocupado com Manaus. Eu me recusei a conversar com pessoas que queriam um possível apoio de uma possível eleição minha para o governo em 2022. Eu não tenho interesse nenhum. O que eu quero é resolver os problemas de Manaus, Alex. E eu quero te afirmar, não tenho compromisso com ninguém, não tenho acordo com ninguém com relação às secretarias. As secretarias, caso nós possamos assumir, possamos vencer a eleição pela vontade da população de Manaus, nós vamos começar a escolha técnica, analisando a capacidade, a competência, o preparo, a experiência que é necessária, sem olhar partidos, sem olhar acordos. Eu não fiz acordo com ninguém com relação a nenhuma secretaria. Portanto, após a eleição, nós vamos fazer essa discussão para escolher as pessoas que irão ocupar as pastas da prefeitura. Vamos para a terceira pergunta, senhor André. Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual face da pandemia causada pelo Covid-19? Nós temos uma pandemia na saúde e a outra na economia. Olha, eu vou olhar para a câmera, me permita, eu quero falar com você, telespectador, você que mora nessa cidade, a importância do teu voto e as consequências do teu voto. No próximo ano, a prefeitura de Manaus vai ter menos recursos do que esse ano de 2020. Nós temos uns problemas muito sérios a ser resolvidos na questão econômica. como gerar emprego, como gerar desenvolvimento, como criar oportunidades. Eu vou falar aqui três áreas para eu não me alongar muito nessa... O senhor ainda tem 15 minutos ainda. Tá, eu vou falar três áreas que nós vamos gerar emprego. No esporte, nós vamos retomar a Secretaria de Esporte e nós vamos implementar 100 núcleos do PELC. O que é o PELC? Programa de Esporte e Lazer na Comunidade. Isso é um programa federal que as prefeituras se credenciam para receber os recursos. A cada 10 núcleos do PELC são 1 milhão e meio de reais ano. Nós queremos implementar 10 núcleos do PELC e nós vamos colocar 100 subnúcleos. Nós vamos empregar professores de educação física, professores de zumba, fisioterapeutas. Nós vamos criar o programa na comunidade em 100 lugares diferentes de Manaus e nós vamos ter o esporte voltando a ser uma realidade pela prefeitura. Criaremos empregos e desenvolvimento nos bairros com esporte, com recursos federais. O Fundeb foi aprovado, Alex, mês passado. E agora vai ter mais recursos porque é crescente esse recurso. A cada ano vai aumentando a participação do governo federal. E agora eu posso remunerar os professores e a pré-escola e a creche. Hoje Manaus tem 5 mil vagas nas creches, nas 22 creches. Em um ano, Alex, em um ano, telespectador, nós vamos abrir 7 mil vagas. Nós vamos criar emprego na periferia de Manaus com educação, como Davi. Nós vamos fazer parceria com a iniciativa privada, as creches nos bairros. Nós vamos buscar as entidades filantrópicas, a igreja católica, a igreja evangélica, que tenham projetos educacionais e nós vamos comprar a vaga na creche. Você, mãe, dona de casa, você, trabalhadora, vai ter aonde colocar o seu filho. Em um ano, Alex, eu vou colocar mais alunos em creche do que todos os prefeitos que me antecederam. Eu tenho como fazer, sei como fazer, a um custo menor do que é gasto hoje. Primeiro, eu não vou gastar com investimento. Essas estruturas já estão construídas, nós vamos adaptá-las num processo pedagógico e também... Você vai usar a estrutura do próprio governo? A estrutura das próprias igrejas, que durante a semana estão desocupadas. Aquelas próprias creches pequenas nos bairros, nós vamos comprar essas vagas e vamos fomentar a educação nesses bairros e gerando emprego nesses bairros. Eu quero também te informar que hoje temos 240 equipes de saúde da família. Nós vamos aumentar aproximadamente 600. Nós temos capacidade de ter 1.047. Eu vou buscar os 1.047. Não conseguindo, eu quero ao menos dobrar, talvez triplicar. Tudo recurso federal, nós vamos gerar emprego na periferia sem onerar os cofres da prefeitura. Não adianta ficar falando sem saber fazer. Nós temos todas as ferramentas para poder fazer e transformar Manaus numa cidade melhor para se viver. E esse processo pós-pandemia é muito importante. Nós precisamos tirar recursos, separar recursos para algo fundamental que ainda não está se falando. Você falou de pandemia, nós precisamos comprar a vacina para vacinar as pessoas. Isso é fundamental. Essa pandemia mudou tudo no mundo. E a prefeitura, o prefeito Davi, se eleito por você, já tem essa preocupação de separar recursos para comprar, para adquirir e imunizar a população. Portanto, no pós-pandemia, com menos recursos, você precisa de alguém, de um gestor, de alguém com preparo, com experiência, que não só saiba falar, mas que saiba fazer. E eu já tive essa experiência, peguei o Estado numa situação muito adversa e em quatro meses obtive resultados melhores do que governadores em quatro anos. Portanto, Manaus vai ser uma cidade melhor para se viver, como gestor com Davi, que é o 70. A gente vai para a quarta pergunta, candidato. Qual será o papel do vice-prefeito, caso o senhor ganhe as eleições? Ele pode assumir um papel mais protagonista na sua gestão? Certamente. Marcos Rota é um político preparado, experiente. Tem preparo, tem conhecimento, tem experiência. Marcos Rota já foi deputado estadual, deputado federal, secretário municipal, secretário de Estado. tem uma vasta experiência e uma boa contribuição. Manaus é uma cidade muito grande e ele tem como ajudar muito. Alex, modéstia à parte, se nós elegermos um prefeito que saia de casa, que vá na comunidade, que vá ver os problemas, nós já teremos uma situação bem melhor e mais favorável do que muitos que tiveram a oportunidade de ser prefeito nessa cidade. Portanto, o Marcos Rota, o meu vice-prefeito, vai ter um papel de protagonismo na administração estadual, mas vamos sim dividir atribuições e responsabilidades, por quê? Estamos ganhando a eleição juntos e juntos iremos administrar Manaus. Vocês falam no slogan de vocês, dois prefeitos, né? Sim, sim, sim. Manaus é uma cidade muito grande, uma cidade muito espraiada. Alex, eu estou apresentando, eu quero apresentar a cidade de Manaus, a Manaus que não se conhece, lá na Alfazema, lá no Coliseu 1, Coliseu 2, Coliseu 3, lá no Novo Milênio, lá na Itapuranga, lá na Estrela de Davi, lá na Invasão dos Pálates, é uma Manaus que Manaus não conhece, lá na Chapuri. Tudo isso são lugares de Manaus que não tem água, que não tem luz, que não tem saneamento, que não tem esgoto, que não tem escola, que não tem creche, que não tem unidade básica de saúde. É por essa Manaus que eu sou candidato, por isso que eu estou candidato, e eu quero poder ter a oportunidade de fazer pela minha cidade o que eu fiz como governador interino em quatro meses. A gente vai para a última pergunta, candidato, e essa última pergunta é maior. O senhor ainda tem oito minutos ainda, muito tempo para responder. Em resumo, candidato, quais suas propostas para as áreas de transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Vamos lá, oito minutos e vinte e sete segundos, transporte. Nós temos um problema, mais um problema por falta de gestão. Serviços concedidos, terceirizado. A empresa ganhou, ela tem compromisso de fazer e prestar um serviço de qualidade. Tem um contrato a ser cumprido. Cabe ao prefeito chamar essa empresa que ganhou essa licitação e ela possa prestar um serviço de qualidade. Se desse prejuízo, Alex, já tinha ido embora. Se desse prejuízo, ninguém fica rasgando dinheiro. A prefeitura gasta quase 12 milhões por mês. E tem que cobrar a eficiência desse serviço. Nós vamos chamar essas empresas e nós vamos fazer com que elas possam prestar um serviço de qualidade à população da cidade de Manaus. Certamente, nós teremos uma realidade diferente, porque eu já andei de ônibus. Eu sei o que é andar de ônibus, assim como você que me assiste. Eu sei essa dificuldade. E só quem passou pelo problema que você passa para poder chamar essas pessoas para resolver o problema. Chamar os empresários para resolver os problemas e prestar um serviço de qualidade. Na saúde, nós queremos abrir um centro de imagens e diagnósticos municipal para que nenhum manauara precise ficar se humilhando, esperando um exame. Hoje é humilhante. Eu encontrei uma senhora que está há oito meses esperando o exame. A outra, há quatro meses, uma consulta. Eu já tive essa experiência nisso. A gente já encontrou aqui de oito, cinco, três, quatro anos. Eu encontrei lá no Coliseu uma pessoa que veio correndo para me abraçar. Ele disse, poxa, eu queria agradecer o seu Adailton. Gravei o nome dele. Eu queria agradecer. Mas me agradecer o quê, doutor, seu Adailton? Eu sabia que o senhor vinha pisar aqui um dia na calçada da minha casa, porque eu queria lhe agradecer. Porque quando o senhor foi governador, eu estava quase dois anos e meio sofrendo com uma hernia e com dores. O senhor ligou. Alguém ligou da secretaria para a minha casa e eu fui fazer a cirurgia. Essa humilhação vai acabar. Alex, eu sei o que é você precisar de uma unidade básica de saúde. Você está com uma dor de dente, a unidade básica de saúde está fechada. Eu sei o sofrimento porque eu passei, eu sei o que você está passando. Eu sou candidato para resolver o problema da população, da periferia. Eu sou candidato a prefeito porque eu sei que eu posso fazer mais e melhor do que todos os que me antecederam. Você falou de educação. Eu falei que em um ano eu vou fazer mais do que eles fizeram a vida toda pela educação básica. Se gasta só 20 milhões de reais com a educação básica. Com o Fundeb tem como dobrar esses investimentos e nós vamos ter recursos federais sem onerar o caixa da prefeitura. Portanto, na saúde, nós vamos construir um hospital dia para fazer cirurgias eletivas. Você entra de manhã, sai à tarde sem onerar para que ninguém fique precisando. Eu fui para a igreja sábado e uma senhora veio me procurar. É humilhante, é humilhante com a quantidade de recursos que nós temos nos caixas, no caixa da prefeitura e do estado, a pessoa com uma barriga desse tamanho, com uma hérnia. Isso é humilhante, é ultrajante. O que precisa? O estado não gera riqueza, a prefeitura não gera riqueza. O problema é a distribuição dessa riqueza. E quem vai resolver o problema da cidade de Manaus, quem vai resolver o seu problema, morador da periferia, é alguém da periferia. Eu não estou fazendo promessas, eu não faço promessas, eu estou assumindo compromissos. Irei fazer e assumir compromissos aqui no meu pronunciamento final. E nós falamos também de... são quatro em uma perguntas, né? Transporte coletivo, educação, saúde. Saúde e falta infraestrutura. Infraestrutura. E o senhor ainda tem quatro minutos. Dá tempo. Nós temos a infraestrutura. Eu quero poder fazer em Manaus o que eu fiz em 16 municípios do interior. Eu levei obras em 39 estradas ramais e vicinais, mais de 400 quilômetros asfaltados. Em quatro meses, nós mudamos a realidade de pessoas que viviam esquecidas há 60 anos. Como o ramal do Janauari, eu encontrei uma senhora que veio me agradecer. Ela disse assim, poxa, o senhor governador, Davi, eu estava visitando, inclusive eu estava visitando a sepultura da minha esposa e ela estava no cemitério, essa senhora, antes da pandemia e me agradeceu. Nós moramos há 60 anos no ramal. Eu, minha família, meu pai, meus irmãos, meu avô. E o senhor, em quatro meses, mudou a nossa realidade. Como ela, 38 ramais foram asfaltados. E eu quero poder fazer isso pela zona rural, para tornar a zona rural produtiva. Nós temos a possibilidade de fazer uma proposta, de fazer um viaduto de 12 direções, o maior de Manaus, lá na bola do produtor. De fazer uma passagem de nível na saída da Avenida das Torres, passando pela Cosmo Ferreira, e lá na frente o viaduto já caindo do lado do Impa, pegando ali a Rodrigo Otávio. Nós temos aqui também propostas de tornar o trânsito mais rápido e eficiente, também a infraestrutura, alargando vias, alargando ruas, como a Paraíba, como a André Araújo. Nós temos propostas de tornar o transporte coletivo mais ágil, mais rápido. Hoje, esse transporte coletivo tem 14 quilômetros de média de velocidade, e nós queremos implementar pelo menos de 20 a 25 quilômetros, quem sabe a 30 quilômetros. Com o quê? Com monitoramento e controle. Você não adianta ter o monitoramento se você não tem controle. E nós temos essa tecnologia para aplicar aqui em Manaus. O trânsito e a mobilidade serão melhores na nossa administração, porque nós temos todas as propostas prontas para mudar a vida da cidade de Manaus. É por isso que eu sou candidato a prefeito de Manaus. Manaus podia estar numa situação bem melhor do que está hoje. Tem gente, Alex, que já teve... O que um governador, um prefeito precisa para mudar a vida da sua cidade, do seu estado? Essencialmente três coisas. Tempo, dinheiro e apoio político. Tem candidato a prefeito que já mentiu tanto, que já enganou a população. Então, esses candidatos, eles não eram para estar aqui pedindo votos. Eram para estar pedindo desculpas de você. Era para estar pedindo desculpas da população de Manaus, porque já tiveram tanto tempo para resolver e agora querem mais tempo para fazer o quê? Portanto, eu sou candidato para resolver os problemas da minha cidade. Eu quero o melhor para a minha cidade. E na mobilidade urbana, na infraestrutura, eu faço um reconhecimento do trabalho que a prefeitura atual fez. Nas ruas, nas principais ruas da cidade de Manaus. É visível, é notório. Porém, os bairros, dentro dos bairros, nas ruas secundárias, as ruas estão arrebentadas. E essas pessoas que moram na periferia, que têm essa realidade, nós vamos dar uma atenção especial. Nós vamos fazer a infraestrutura. O que acontece é que não adianta gastar muito com asfalto se você não cuida do inimigo número um do asfalto. Qual é o inimigo número um do asfalto? A água. Se você não fizer drenagem, calçada, sarjeta e meio fio, aquele asfalto que você gastou esse ano, daqui a seis meses ele não presta mais. Você vai ter que fazer de novo. Nós vamos fazer uma vez e uma vez com eficiência. Como aquele asfalto lá do aeroporto, que tinha mais de 35 anos. Agora foi recapiado. Nós vamos fazer drenagem, nós vamos fazer calçada, sarjeta e meio fio, e fazer com que os serviços públicos sejam mais eficientes na cidade de Manaus. Isso tudo vai ser possível. Você é o responsável pela sua cidade. Você tem a oportunidade de decidir. E nós vamos estar à disposição da população de Manaus para poder resolver esses problemas que já se encontram aí há décadas. Nós já testamos alguns remédios. Tem remédios que já foram testados três vezes e não fizeram efeito. Portanto, não irão fazer efeito agora. Essa é a eleição, Alex. Do álcool em gel 70 que vai combater a Covid-19. Eu vou para a rua para dizer isso para a população. Precisamos sair da pandemia. Precisamos sair da quarentena. Eu te convido a sair da quarentena política que nos encontramos há 38 anos. Tempo esgotado. Candidato, agora o senhor veio olhar aqui para a câmera 3. O senhor tem três minutos para falar com o seu eleitor e pedir voto. Muito obrigado pela oportunidade ao Grupo Diário. Eu quero me dirigir a você. Eu sou Davi Almeida, eu sou filho da Dona Rosa e sou pai da Fernanda Ariel. Eu sou um homem muito abençoado por Deus, porque com o salário de motorista, graças ao meu bom Deus, eu conquistei o mandato de deputado. Me preparei, me qualifiquei e Deus me capacitou para servir o Estado do Amazonas. É verdade. Eu tive muitas experiências favoráveis. Eu tive muito conhecimento agregado a tudo aquilo que eu conquistei por primeiro. E fui servir ao povo do meu Estado da melhor maneira possível. Alcancei todos os cargos na Assembleia, inclusive o cargo de presidente. Quis Deus, por uma decisão constitucional, que eu assumisse o governo por aproximadamente quatro meses e 144 dias. E foi por causa desses 144 dias que eu estou candidato a prefeito de Manaus. Vejam bem, em 144 dias, eu consegui realizações maiores do que governadores em mandatos inteiros. E é essa oportunidade que eu falo para você, que eu peço para você, na educação, pergunte aos professores. Eu paguei o maior abono da história da educação. Eu fiz mais em quatro meses do que os governadores fizeram a vida toda pelos professores. Inclusive, hoje é o dia do professor. Aos nossos mestres, com carinho, as minhas parabenizações, as minhas congratulações e a esperança de uma educação melhor no Estado do Amazonas, na segurança pública, em quatro meses, eu promovi mais policiais do que governadores em mandatos inteiros, inclusive em dois mandatos, porque se promoviam 300 policiais por ano. Em quatro meses, eu promovi 2.783, inclusive, os bombeiros militares. Na infraestrutura, eu asfaltei, em quatro meses, mais de 400 quilômetros de estradas ramais e vicinais. Quando eu assumi esse Estado, tinham 100 mil pessoas esperando por um exame, uma consulta e uma cirurgia. Nós fizemos só no Delfina Aziz, 35 mil exames laudados. Nós fizemos 1.798 cirurgias e eu abri 112 leitos, além de abrir 11 centros cirúrgicos. É com essa experiência, de quem sabe, de quem fez, não prometo nada para vocês. Eu vim aqui assumir compromisso. Eu estou pedindo uma oportunidade, eu estou pedindo o teu voto para mudar a tua realidade, para mudar a tua vida. Eu estou te pedindo uma oportunidade, assumindo o compromisso, votando em Davi 70. Manaus vai ter uma melhor qualidade na educação, Manaus vai ter o melhor serviço público de transporte, uma melhor qualidade de atendimento na área da saúde. Nós teremos regularização fundiária, nós teremos a presença da Prefeitura nos bairros. É isso que eu prometo. Eu, na verdade, não estou prometendo. Eu assumo o compromisso, juntamente com você, de fazer de Manaus uma cidade melhor para se viver, votando no 70. A gente agradece pela entrevista. Muito obrigado, Davi. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Amazônia Diário. Amazônia Diário Amazônia Diário. Amazônia Diário. Amazônia Diário.